As obras seguem em ritmo acelerado. Em um prazo de aproximadamente cinco meses, esta área de 30 mil metros quadrados se transformará no primeiro parque botânico do Jardim do Lago. 30 mil pessoas daquela região serão beneficiadas com um novo espaço de lazer, que oferecerá diversas opções para os moradores. Nós teremos pista de caminhada, nós vamos ter para as crianças dois parquinhos infantis, para idosos, nós teremos seis quiosques, para que eles possam jogar a sua dama, o seu truco. Para a segurança do espaço, duas guaritas estão em construção. Em poucos dias, a quadra poliesportiva poderá receber o piso. Também já foram executados 100 metros da pista de caminhada com concreto reciclado. Tudo para garantir que os moradores tenham mais qualidade de vida. Além de fazer toda a manutenção da cidade, recuperar e entregar áreas de lazer para que a população venha participar e possa, na sua região, ter uma opção.